Uma vez identificado o Ateneu Sergipense como instituição de ensino secundário relevante e com a assertiva de que, incontestavelmente, a memória do Ateneu Sergipense é parte significativa da memória do Estado de Sergipe, questiona-se, o que essa instituição sesquicentenária tem a nos contar? A massa acumulada de documentos produzidos pelos agentes administrativos e pedagógicos que atuaram no Ateneu Sergipense permanecia lá, em silêncio, abafada pela poeira por muito tempo. Ficou calada por anos, estava fônica, precisava dizer de suas ações, de suas atividades pedagógicas, administrativas, políticas, retratando a história do Ateneu Sergipense e de tantos elementos, aspectos a eles relacionados, e as vozes silenciadas começaram a falar. A pesquisa pioneira sobre Ateneu Sergipense, a de Eva Maria Siqueira Alves, o Ateneu Sergipense, uma casa de educação literária examinada segundo os planos de estudos, 1870 a 1908, foi defendida em tese na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de 2005. Tal estudo frutificou em várias outras pesquisas. Elaboradas na forma de dissertações, teses, livros, capítulos de livros, trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, apresentações em eventos, as investigações focaram em diferentes objetos e tomaram como fontes a documentação salvaguardada no Centro de Educação e Memória da Ateneu Sergipense. Vejamos os estudos produzidos pelo Grupo de Pesquisa Disciplinas Escolares, História, Ensino, Aprendizagem, DEA, CNPq, UFES. Os Saberes Matemáticos e Instituições de Ensino Profissionalizante de Sergipe, 1909-1971. Simone Silva da Fonseca. A Disciplina História e da Civilização no Ateneu Sergipense, 1938-1943. Girlan Costa Fontes. A Pedagogia Musical do Canto Orfeônico e a sua configuração como disciplina escolar no Ateneu Sergipense. 1931-1956. Wenia Mendonça Silva. Dos Lentes aos Compendios. A Disciplina História do Ateneu Sergipense entre as Décadas de 1870 a 1890. Marcos Antônio do Monte Santos. A Instrução Pré-Militar como Disciplina Escolar. Marcas do Exército no Ateneu Sergipense. 1909-1946. Rosimeire Marcedo Costa. Economia Doméstica. Uma Disciplina Escolar no Secundário Ginasial do Ateneu Sergipense. 1944-1954. Sayonara do Espírito Santo Almeida. Written in Black and White. O Ensino de Língua Inglesa no Ateneu Sergipense. 1870-1877. Valdinei Santos Silva. Habilitado ou Inabilitado. Os Concursos para Professores do Ensino Secundário em Sergipe. 1875-1947. Sueli Cristina Silva Souza. O Porvir. Um Jornal Literário e Recreativo. Propriedade de uma Associação de Estudantes do Ateneu Sergipense. 1874-1874. Sibeli de Souza Rodrigues. A Congregação do Ateneu Sergipense. 1871-1875. Maria Edna Santos. Com a palavra, os alunos. Associativismo de Sente no Grêmio Literário Clodomir Silva. 1934-1956. Simone Paixão Rodrigues. Caminhos Cruzados. Itinerários de Professores do Ensino Superior Sergipano. 1915-1954. João Paulo Gama Oliveira. A Geografia e uma História. A Disciplina de Geografia no Ateneu Sergipense entre os anos de 1870 e 1908. André Luiz Conceição Alves. Elite Letrada e Ofício Docente em Sergipe no século XIX. Fábio Alves dos Santos. Do Ponto à Forma. A Disciplina Desenho no Ateneu Sergipense. 1905-1930. Daniele Virgini Santos Guimarães. Amai a Pátria. O Ensino da Disciplina Educação Moral e Cívica no Ateneu Sergipense. Década de 70 do século XX. Patrícia Batista dos Santos. Por Entre Memórias de uma Instituição. O Arquivo Escolar do Ateneu Sergipense. 1870-1926. Sayonara Rodrigues do Nascimento. Uma História da Disciplina Matemática no Ateneu Sergipense durante a Ação da Reforma Francisco Campos. 1938-1943. Sueli Cristina Silva Souza. Sob a Lente do Discurso. Aspectos do Ensino de Retórica e Poética no Ateneu Sergipense. O Acervo dos Semas está de portas abertas, disponibilizando a documentação para a escrita de tantas outras histórias do Ateneu Sergipense. Conhecer as histórias aqui resguardadas é conhecer parte da história de Sergipense e do Brasil. Venha nos visitar! O Acervo dos Semas está de portas abertas, disponibilizando o Ateneu Sergipense e do Brasil. Acervo dos Semas está de portas abertas, disponibilizando o Ateneu Sergipense.